Música Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE mostra uma tendência na mudança de comportamento dentro dos lares brasileiros. Cada vez mais os homens estão assumindo as tarefas domésticas. Ainda assim, as mulheres são a maioria nos trabalhos em casa. E também, de acordo com os dados, o brasileiro está mais comprometido com atividades voluntárias. Esther é Esther. Ela tem apenas dois aninhos. Mas desde o diagnóstico de hidrocefalia, as idas ao Hospital da Criança no Distrito Federal são frequentes. A mãe conta que os voluntários que trabalham aqui tornam o tratamento da pequena mais leve. Eles ajudam bastante, a gente pede orientação, eles dão... Eles sempre tratam a gente com educação, são super... nota 10 para eles. Sibeli é uma dessas voluntárias. Depois de se aposentar, decidiu procurar uma atividade assim. A ideia era ajudar, mas foi ela quem saiu ganhando. As crianças fazem muita diferença na minha vida, sabe? A gente sai mais leve, a gente sai daqui recompensado. Outra pessoa que tem história para contar é Juliano, voluntário desde 2011. A atividade fez tão bem a ele que hoje é diretor de gestão de pessoas de uma organização que cuida de crianças com câncer. Todas as vezes que eu venho aqui, para mim é como se fosse a primeira. Eu acho que você se torna uma pessoa mais... Mas de uma maior empatia, você consegue se colocar mais no lugar das outras pessoas. Você começa a questionar se realmente tudo aquilo que você está passando, às vezes uma dificuldade, realmente tem o tamanho que você dá para aquele fato. E as pessoas estão realizando cada vez mais trabalho voluntário. É o que mostra a Pesquisa Nacional por Amorça de Domicílios, divulgada pelo IBGE. Em 2017, 7 milhões e 400 mil brasileiros com 14 anos ou mais disseram fazer alguma atividade voluntária. Ou seja, 4,4% da população. Segundo a PNAD, quanto maior o nível de instrução, maior a taxa de realização desse tipo de trabalho. 2,9% das pessoas com ensino fundamental incompleto realizaram atividade voluntária no ano passado. Já entre as pessoas com superior completo, o percentual foi de 8,1%. E as mulheres desempenharam mais esta função do que os homens. A pesquisa do IBGE também mostra que a realização de afazeres domésticos cresceu e que esse aumento foi mais intenso entre os homens. Ainda assim, as mulheres desempenham mais esse tipo de trabalho. Outro destaque foi na taxa de realização de cuidados de pessoas. Um aumento de 8 milhões de cuidadores de outros moradores do domicílio ou parentes entre 2016 e 2017, totalizando 53 milhões. Para as mulheres, essa taxa foi de 37%. E entre os homens ficou em 25,6%. Houve um aumento, sim, de homens realizando afazeres domésticos e cuidados, principalmente homens filhos e cônjuges, homens mais de 14 a 24 anos. Mas, em intensidade de horas, ainda tem uma diferença importante entre homens e mulheres e essa diferença não mudou de 2016 para 2017. A gestão foi tema de um encontro realizado em Brasília com representantes de vários municípios. Um dos assuntos discutidos foi o acesso desses municípios aos recursos arrecadados com as multas de trânsito. Cerca de 270 milhões de reais arrecadados pelo RENAINF, Registro Nacional de Infrações, estão disponíveis aos municípios e muitos não sabem da sua existência. Para entender melhor o que RENAINF, imagine que você é do Distrito Federal e está utilizando o seu carro no estado de São Paulo ou Fortaleza, por exemplo, e comete uma infração de trânsito. Quando a multa chega, é natural que ela seja paga onde é registrada a placa, nesse caso, no Distrito Federal. Mas o que poucos sabem é que esse dinheiro pertence ao município onde a infração foi cometida. São recursos extremamente significativos. Com certeza vai significar a preservação de vidas, evitar que mortes aconteçam no nosso país e esse é o nosso objetivo maior. Esse gestor de Campina Grande, na Paraíba, descobriu há dois anos que tinha direito a um milhão de reais do RENAINF. O dinheiro resolveu muitos problemas de trânsito na cidade. Ele deve ser utilizado para a sinalização de trânsito, não somente para isso, mas a educação de trânsito, engenharia de trânsito. E nós tivemos a grande alegria, na primeira remessa de recuperação desses recursos, que a cidade não sabia que tinha, implementar para nós uma fábrica de semáforo que resultou, na prática, na redução de 50% dos custos. Outra questão em discussão é a municipalização dos DETRANS. A meta do Departamento Nacional de Trânsito é reduzir em 50% o número de acidentes no país em um futuro próximo. Mas para isso, é preciso que todos os municípios brasileiros estejam integrados ao Sistema Nacional de Trânsito. Hoje, apenas 28% deles estão no sistema. Uma vez que o município não exerce a sua função, a sua competência estabelecida no código, porque não está integrado, há todo um prejuízo da própria gestão do trânsito. A falta de atuação, a falta de educação, a falta de fiscalização nessas cidades e, consequente, a recadação. Os municípios também foram chamados pelo Ministério das Cidades a fazer o dever de casa e implantar até abril do próximo ano o Plano Nacional de Mobilidade. Hoje, apenas 10% das cidades brasileiras aderiram ao plano. O Ministério das Cidades, através da Secretaria de Mobilidade Urbana, desenvolveu uma ferramenta que vai estar disponível no site do Ministério nesses próximos, em até 90 dias, uma ferramenta para que os municípios, até 100 mil habitantes, possam elaborar os seus planos através dessa ferramenta, diretamente no site do Ministério das Cidades. Nós estamos com muito dinheiro a ser disponibilizado aos municípios para que, efetivamente, no nosso país, tenhamos mais políticas públicas voltadas para a educação de trânsito e, acima de tudo, melhores condições de mobilidade no nosso país. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, elevou a projeção de crescimento do Brasil para 2018 e também para o próximo ano. Entenda na reportagem de Paulo La Sálvia. O Brasil em aceleração é o que revela o Fundo Monetário Internacional no relatório Panorama da Economia Global, divulgado nesta semana. O documento atualizou a previsão de crescimento para o país em relação ao último prognóstico de janeiro. Para 2018, o FMI espera uma elevação de 2,3% da economia brasileira e, para 2019, de 2,5%. Segundo o FMI, dois motivos levaram a instituição a revisar as projeções de crescimento para a economia brasileira neste e no próximo ano. O consumo e os investimentos. Dinamizar o próprio negócio é o que Nayane vem fazendo. Ela trabalha com o ramo de floriculturas. Além das vendas em pontos fixos, também prepara decorações para festas. Esta vai ser para um casamento. E os investimentos não param. Nayane tem quatro funcionários, sendo o último contratado há um mês e quer abrir uma nova loja. Este ano a gente vai captar mais informações de mercado. Vamos fazer algumas consultorias para que a gente possa estar dando início em 2019 nessa nova loja. Já a Natália atua nas duas pontas indicadas pelo FMI como motores do crescimento do Brasil. Ela é, ao mesmo tempo, consumidora dos produtos de Nayane e fornecedora de decorações para eventos. O mercado de eventos é crescente. Em Brasília é o melhor mercado do Brasil. E, com certeza, a gente vai trabalhar sempre juntas agora, em parceria, cada vez mais. Inflação e juros baixos foram outros exemplos citados pelo FMI como impulsionadores da economia brasileira. Para este economista, o governo também fez a parte dele com a liberação de recursos das contas inativas do FGTS em 2017, que superaram 40 bilhões de reais, o que acabou levando o consumidor de volta para o mercado. O consumo e o investimento foram os principais responsáveis pela retomada do crescimento. O que determina esse aumento do consumo, de um lado, é a redução da taxa de juros, a queda na inflação e a confiança que o consumidor e o empresário têm em relação ao futuro. A melhoria desses indicadores leva, sim, o consumidor ao mercado de trabalho e ao mercado de compra de bens e serviços. E isso faz com que o PIB volte a crescer. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti